Olá meus amigos, olá minhas amigas, que beleza! Forte abraço a todos vocês, desde já, muito obrigado pela audiência, deixando aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, a pauta já está aí na tela para você. Trabalho tático, finalizações de bolas paradas. O treino no Bahia nesta quinta-feira foi justamente nesses fundamentos. O esquadrão se prepara para jogar contra a equipe do Grêmio no sábado. Estaremos juntos na ração esportiva aqui no canal Wendel, meus amigos. Detalhe importante, o jogo do Bahia contra o Grêmio se repetirá em competições diferentes. O Bahia joga também na terça-feira contra a equipe do Grêmio, já pela Copa do Brasil. Há rumores que o Renato Portaluppi deva colocar uma equipe um pouco mais alternativa no sábado. Será? Será? Vamos ver, né? Vamos ver o que o Renato pode aprontar. De fato, a equipe gremista é muito copeira. Várias Copas já vencidas, Copas do Brasil, inclusive. Torneio Libertadores também é uma Copa. Então, há muita experiência do Grêmio neste torneio. O esquadrão precisa vencer os dois jogos, na verdade. Campeonato Brasileiro para não se complicar cada vez mais na tabela. E Copa do Brasil para tentar, justamente, entrar na inédita vaga da semifinal. Muito importante esse trabalho tático do Paiva, sobretudo nas finalizações. O Bahia precisa finalizar melhor. Agora, eu julgo também importante a troca de passes, né? A transição com velocidade, quando se perde a bola, sobretudo. Perdeu a bola, transição defensiva imediatamente para tentar recuperar essa bola aí. O Paiva vem trabalhando e teve essa semana toda para trabalhar. Vamos ver no sábado se há, sim, um esquadrão de aço mais poderoso e forte para enfrentar a equipe do Grêmio, já que o jogo do Fluminense deixou a desejar, beleza? Próximo informe que nós temos aqui é a luta contra o Z4 e busca pelo acesso marca um histórico recente dos duelos entre Bahia e Grêmio. Detalho importante, eu estou utilizando aqui como fonte de referência o portal GE e o portal ECBahia.com, beleza? Esquadrão de aço e Grêmio, eu me recordo muito bem, Bahia e Grêmio na Série B, né? O do Campeonato Brasileiro, o Bahia começou bem, o Bahia sempre esteve, né? No G4, o Grêmio não, o Grêmio teve que fazer uma, dar uma remada. Depois que chegou, não saiu mais. Os jogos foram empates, né? Bons jogos, inclusive. O jogo da Arena Fontenova foi muito legal, Arena Fontenova lotada, lotada para acompanhar o jogo. Mas, quando você vem para 2023, o Grêmio está lá no topo da tabela, ocupa a segunda colocação, esquadrão de aço naquela situação que a gente já sabe e que, infelizmente, a gente já convive com isso há algum tempo, não é verdade? O Bahia que eu divido, eu divido o Bahia em o Bahia, o Bahia tradicional, aquele Bahia vencedor da década de 80, né? Década de 70. Depois nós temos o Bahia das Trevas, o Bahia Democrático e agora o Bahia City. Essa transição até agora, a gente, claro que torce para que dê tudo certo e vai dar tudo certo. O projeto é muito bom, o projeto é de longo prazo, para que a gente possa ter um time mais competitivo e, quem sabe, encarar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, lutando ali pela liderança, né? Grêmio e Bahia lutando pela liderança. Quem sabe isso pode acontecer em um futuro próximo. Mas a realidade hoje é Grêmio no topo, Bahia lá embaixo. Copa do Brasil, todo mundo começa no zero. 180 minutos, mas acréscimos. Do outro lado, tem um time que é extremamente copeiro, como eu já falei. Mas é bom a gente lembrar, né? Série B, estávamos lá junto com o Grêmio e hoje o Grêmio chega na Série A, traz o Soares, traz o Renato Potaluppi também, que já tinha trazido também, né? Na Série B, para tentar recuperar aquele Grêmio e recuperou. E hoje o Grêmio é uma equipe muito mais amadurecida. Não fez um bom início de temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Muitas reclamações do próprio técnico, mas as coisas se ajeitaram. E é isso que eu espero no Bahia, que as coisas se ajeitem também. Próxima pauta aqui, o Benfica baixa pedido por Gilberto. E Bahia segue negociação para contratar o lateral. Nós falamos isso ontem. Ainda não há tantas notícias assim vinculadas à contratação do Gilberto, mas há a tentativa do Bahia. O Bahia soube da informação e aí correu para negociar com o Benfica. O Benfica pediu 4 milhões de euros inicialmente, depois veio para 3 milhões. O Bahia está dando 2 e isso deve estar na mesa, juntamente com o Grupo City, que assumiu a negociação, já que o Benfica tem interesse também em um jogador do próprio grupo, que estava lá no Girona, o Castelhanos, né? Vamos aguardar mais informações com relação ao Gilberto. Eu acho que vai dar certo. Eu acredito que dê certo aí a questão do Gilberto, lateral direito, deverá jogar no Esporte Clube Bahia, beleza? Nós temos aí as duas telas agora do portal EC Bahia, o Juba e o próprio Gilberto. Como eu acabei de falar agora, a matéria do ECBahia.com traz a seguinte informação. Juba se apresentará ao Bahia nessa janela, afirma radialista. E é bom a gente falar e dar os créditos, né? É o Márcio Martins. O portal ECBahia.com também traz a informação do Márcio Martins, né? O Márcio vem trabalhando em cima dessa informação e nós vamos aguardar, sim, a segunda-feira, dia 3 de julho, para identificar o que está certo aí nessa história toda da fonte do jornalista Márcio Martins. É bom sempre citar isso, né? Há uma fonte que trouxe a informação para o Márcio e ele está fazendo a divulgação sobre a questão do Luciano Juba, beleza? O fato é este. Se o Luciano Juba não vier agora, o esporte não vai ganhar nada em setembro, beleza? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar absolutamente nada em setembro. Acredito, talvez, há uma reflexão com relação a isso ou uma pressão em cima disso para que, ao menos, o esporte ganhe alguma coisa. E para ganhar, vai ter que liberar o Luciano Juba com antecedência. Vamos aguardar, não é verdade? Vamos aguardar a abertura da janela no dia 3 de julho para ver se, de fato, o Luciano Juba vem ou não. A informação, volto a repetir, é do jornalista Márcio Martins. E aí, o nosso querido Portal S. Bahia traz a firma radialista, não é verdade? O caso do Gilberto é um caso que envolve, inclusive, o Bruno Andrade, colunista do Portal Wall. Ele já vem acompanhando essa informação. O nosso querido Bara também vem acompanhando. Eu acredito que sairá daí a informação de que o Gilberto está praticamente certo com o Esquadrão. Vamos estar acompanhando tudo e não deixar de passar a informação para vocês, claro e evidente, dando os créditos devidos aos jornalistas, produtores de conteúdo e radialistas baianos ou de fora da Bahia. Nossa próxima pauta está aí na tela para você. É o jogador Samu. Chama o Samu, papá. Chama o Samu. A informação é do FBI Bahia City na sua conta do Twitter, dando os créditos aí embaixo ao canal Barabae, ao nosso querido Rodrigo Barata. Abrindo aspas para o FBI Bahia City, a informação é a seguinte. Proposta feita. Bahia fez proposta de 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais, para o Vizela pela contratação do meio-campista Samu Silva e aguarda a resposta para concluir a negociação. O valor acima seria batido caso o atleta cumpra metas pré-estabelecidas que viriam por empréstimo com obrigação de compra ao fim do período. A compra seria de 80% do passe com o clube português, mantendo 20%. O esquadrão já tem acordo verbal com o jogador que deseja atuar no futebol brasileiro. O Vizela dificulta a liberação, pois Samu é um dos principais jogadores da equipe. A informação aí do FBI Bahia City na sua conta do Twitter, dando os créditos ao canal Barabae. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, este é o nosso conteúdo para a gente jogar duro e arrebentar. Se você gostou, meu amigão, jogar duro e arrebenta no like, no like, claro, está conhecendo a gente agora? Se inscreve no canal. Você já é meu brother, já é minha moral? Compartilha o nosso link aí, coloca nas suas redes sociais, beleza? Instagram, Telegram, WhatsApp, aí fica à vontade para espalhar o canal Wander Meus Amigos para os seus amigos, claro que são torcedores do Esporte Clube Bahia, beleza? Um forte abraço a todos, teremos mais conteúdo, sim, durante esta belíssima quinta-feira. Valeu, meus amigos! Um abraço!